Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso gerenciador de snippets. Então, no último vídeo, a gente tinha feito o snippet ser executado automaticamente com um atalho de teclado e ele insere texto dentro do programa que eu estava usando ali, para você poder usar em qualquer lugar. Agora a gente vai continuar, deixa eu dividir a tela aqui. Aqui no ponto em que a gente parou, então está lá, vou apertar Ctrl Bar aqui, ele insere Hello Sniper, mas eu quero que ele insira alguma outra coisa aqui, com base no que eu digitei por último. Então, o exemplo que eu tinha dado aqui é eu tinha digitado e-mail, lembra? E-mail. Então, ele tem que primeiro selecionar a última palavra. Como é que eu vou fazer ele selecionar a última palavra? Aqui. Eu sei que eu tenho que selecionar aqui, acho que eu deixei aquela documentação aberta. Então, vamos fazer assim, veja só. Width Keyboard Ponto Pressed E Ponto Ctrl Ponto pode receber mais de uma? Deixa eu ver... Vamos para input.keyboard e port asterisco, k igual a controller, help.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard.keyboard. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Vou comentar essa linha aqui embaixo e vou executar. Não. Tem um jeito de testar, que é fazer assim. Eu acho que eu errei o nome da... Shift, CTRL. Poxa, aí também, né? CTRL, decidi. Vamos testar novamente. Tá aí! Beleza! Então, olha só. Opa! Ah, tá! Depois de press, eu tenho que dar release, né? Press, aperta até. Se não, ele tá repetindo ela. Desse jeito. Muito bem! Deu certo! Olha lá! Selecionou a última palavra, né? Como é que eu faço agora para saber que palavra é essa? Olha que interessante! A palavra tá selecionada. Eu vou clicar com a rodinha do mouse aqui. Então, isso aqui é um atalho, uma clipboard especial que tem, né? Uma área de transferência especial. Tem no Linux. Vou fazer aqui também. Selecionou. Clico aqui. Legal! E o Linux tem uma ferramenta para você ler a área de transferência. Então, olha só. Vou dar um CTRL C aqui. Tem uma ferramenta chamada Xclip. Xclip. Você tem que ter ela instalada aí, tá? Qualquer coisa, apt, install, Xclip. Então, Xclip menos O vai me dar ali a área de transferência. Olha só! Interessante! Aí é essa área de transferência da seleção. Tá vendo? E é diferente da do CTRL C. Se eu vier aqui, dá CTRL C, ó. Dei CTRL C em meu e-mail é e-mail. Vou selecionar Sniper. Xclip menos O. Sniper. Está vendo? E aí eu posso vir aqui, menos Selection. 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 Clickboard. E aí ele vai me dar o conteúdo da área de transferência lá do CTRL C. Então, eu vou precisar agora aqui importar o módulo OS. E aí aqui eu vou pegar o nome do meu e-mail. Snippet. SnippetName é igual a os.popen.xclip-o.read. Snippet. E aqui vamos fazer assim. If. SnippetName é igual a e-mail. SnippetName. Keyboard.tight. E vou colocar aqui o meu e-mail. Se o snippet name for igual a site, eu vou colocar aqui o site da Vizy, vamos ver se isso funciona, estou aqui antes de e-mail, ctrl barra, entrou meu e-mail ali, hello site, ctrl barra, o site da Vizy, beleza, do jeitinho que eu queria, então agora baseado nos snippets aqui, e se eu colocar um snippet desconhecido, ele não vai fazer nada, quer ver, olha só, selecionou e não encontrou nada ali, nenhum snippet com esse nome que pudesse ser usado aqui. Eu vou vir aqui colocar .read.lower.strip, ok? Porque aí se eu tiver digitado, por exemplo, e-mail em maiúsculas e dar ctrl barra, ele vai continuar funcionando. Se eu tiver posto espaço depois e dar ctrl barra, ele continua funcionando também. Vamos dar uma ajuda aí para quem estiver usando esse negócio, legal? No próximo vídeo, a gente vai pegar esses snippets, porque cara, imagina esse código, esse monte de if aqui, não é? No próximo vídeo, a gente vai colocar esses snippets num diretório, tá? Num diretório, um dot gear, na raiz do usuário ali, para eu ter um lugar para eu gerenciar os meus snippets de um jeito mais fácil, tá? E aí a gente vai começar a tratar o que acontece se eu não tiver um determinado snippet ali, beleza? Para não perder o próximo vídeo, você sabe o que fazer, né? Você se inscreve no canal e clica no sininho, tá? Que aí você vai ser avisado, vai receber a notificação quando sair o vídeo novo, beleza? Valeu!